Os elefantes africanos são nativos de muitas partes da África, incluindo a África do Sul. No entanto, devido à expansão das populações humanas e à distribuição do habitat, as terras disponíveis para os elefantes diminuíram muito. Muitos parques nacionais foram estabelecidos para oferecer aos elefantes um lugar seguro para viver, em um esforço para preservar as espécies vulneráveis. Além disso, os parques privados permitem que as pessoas visitem e interajam com esses animais em liberdade. Elefantes são animais incríveis, muito inteligentes, mas também podem ser animais violentos. Veja nesse vídeo cenas impressionantes de elefantes atacando carros e pessoas. Esse elefante levanta uma moto como se fosse uma pena. Elefantes são animais grandes e fortes, são animais com uma força monstruosa. Já esse elefante africano persegue essas pessoas. Os elefantes africanos são os maiores animais terrestres. Eles são também maiores que os elefantes asiáticos. Ele ataca esse carro, ele levanta e empurra o carro. É impressionante! Na natureza, os elefantes vivem em grupos familiares de uma dúzia ou mais de indivíduos, composto por fêmeas aparentadas e machos jovens. A fêmea mais velha da família atua como a matriarca, e orienta os outros adultos e filhos na vida diária e em tempos de adversidade. Esse elefante persegue esses motoqueiros. Mesmo sendo animais até tranquilos, os elefantes também ficam irritados e têm seus dias de muita fúria. E aí, qual das cenas você achou a mais impressionante? Se gostou desse vídeo, dê um like, assim o YouTube entende que o vídeo é bom e basta recomendar ele para mais pessoas. O canal cresce e mais vídeos serão publicados. Se ainda não é inscrito e inscrito no canal, inscreva-se. Ative todas as notificações no sino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O canal cresce e Legendas por Quintena Coelho